Nesta região, contrariamente àquilo que se diz, não há só saias. Isto irá encontrar esta realidade no grupo do Semeador. Há várias formas de canto e várias formas de música, várias diversas. Mas relativamente o bom visto é assim. Nós temos um recrutório que é constituído por muitas saias. Saias é uma forma de bailar, uma forma que as pessoas encontraram e chamaram-lhe saias. Aquela forma de bailar. Não é porque vanavam a saia, porque já ouvi dizer que... O que é que chamam a saia? É porque as mulheres quando iam para o campo vanavam a saia. Se vanavam a saia, também vanavam o blusa, o lenço, o chapéu, não sei o quê. Até uma forma de que se bailar, como no Baixo da Anteia, chamam-lhe modas às cantigas. Portanto, aqui chamam-lhe saias, aquela forma característica de bailar. Nós temos umas saias que são lançadas em balda, normalmente. São aquelas que temos mais. Depois temos algumas bailações também que têm alguma inspiração palisiana. Coisas que as pessoas viram nos palácios, nas casas familiares que havia aqui em Porto Alegre, e que copiaram, viram, trouxeram para os seus familiares, os seus familiares levaram para outras pessoas, foram levados até o campo, por exemplo. Uma pessoa que trabalhava numa casa aqui, num palacinho em Porto Alegre. Eu, por vezes, assistia, como criado, ou pessoa de limpeza, não se mostrava lá a bailar coisas, porque eles não o escolhiam lá, não é? Mas, naturalmente, a curiosidade sempre desperta alguma coisa e iam vendo-a. E a severa, pois, que constituía, dá-lhe, eu vi um baile assim, em tal, de casa, e passava essa informação. E, depois, também experimentaram fazer isso. E nós temos alguns casos desses, são bailes, de característica palaciana. Depois, temos os bailes que, normalmente, serão só feitos, realizados em festas, em festas populares, também. O que temos são bailações em roda, temos algumas bailações em coluna, também. Temos, meio, três ou quatro em coluna. Depois podemos falar algum nome delas, não é? E temos, também, três ou quatro em quadrilha. Portanto, são as mais complicadas e mais, são mais elaboradas. Isto é, não têm muitas marcações, têm duas, três marcações, no máximo, três marcações. Não fogem muito disso. Mas é sempre a repetição daquilo que se está a fazer. São mais complicadas, porque, normalmente, são, contrariamente àquilo que as pessoas, às vezes, dizem, têm que ser bailadas por oito pares. Podem ser bailadas por dezesseis, podem ser bailadas por doze, podem ser bailadas por quatro, até podem ser bailadas por nove, ou até podem ser bailadas por seis, desde, de facto, que isso seja preparado. Portanto, isto é normal. Têm certas marcações, certas passagens, que, de facto, permitem isso. E, às vezes, é um empecímico para alguns bailadores, ou várias vezes, quando vêem, vamos dançar, por exemplo, a Morninha. Se focámos aí, ainda há muito tempo, nós dançámos, fomos a Espanha, e só queriam três pares, acho que eram três pares, três pares, dois pares, e nós dançámos a Morninha, eles levaram a Morninha, saímos aqui a Morninha, e levámos-a com dois pares, pronto. Nem é preciso oito pares. É, naturalmente, com oito pares vistos de cima, fica muito bonita. Desde que seja bailada ali com todos os pormenores, enfim, e muito certivos. Mas aquelas que mais criatizam aqui hoje, também são, de facto, as saias, as rodas de saias, as bandas de saias, e cantar o desafio, portanto, que permite-lhe essas saias, permite-se cantar, o homem e a mulher cantam, e são também as mais fáceis. Mesmo que haja um engano, facilmente é recuperar. Numa dança de roda, se alguém se enganar, facilmente recupera e entra na roda novamente. Numa dança de quadrilha, também é possível fazer isso, numa dança de coluna, digo. Mas a coluna também é possível fazer isso. Há um engano, também, se tiver com atenção, entra rapidamente no movimento da dança. Na dança de quadrilha, também é possível entrar, mas tem que esperar o momento certo onde, de facto, desentrar. Porque há cruzamentos de pares e de pessoas, entre homens e mulheres, e homens, e mulheres também, elas se trocam, e há, de facto, um momento próprio para entrar. Desde que as pessoas estejam capacitadas com a sua responsabilidade, e sabendo o que estão a fazer, nenhuma dança, nenhuma dança é difícil, nem é complicado. Aquelas mais complicadas, não tem uma dança, são essas. Mas, também é possível fazer isso. Por norma, nós começamos a ensinar aos meninos e meninas, ou às pessoas mais adultas, haver um grupo, aprender a bailar, para ficar no grupo, começamos por aquelas mais fáceis. Aquelas que têm um momento lúdico da dança, e também do jogo. Portanto, e isto é mais fácil. Um, dois, três, dois passinhos, e cantar, e virar para um lado e para o outro, naturalmente, nós começamos por ir. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.